Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Dunlop SP925, com ótimo desempenho e alta aderência. Os pneus Dunlop para caminhões e ônibus foram feitos para motoristas que buscam segurança em primeiro lugar. As linhas eixo de direção e eixo de tração oferecem isso e muito mais. O pneu Dunlop SP925 foi desenvolvido para uso em eixos de tração e para o transporte de cargas em trajetos mistos, que contemplam estradas e asfalto, terra, lama e pedras. Bem como a utilização em mineração. Excelente solução para consumidores que buscam segurança, resistência e tração nas aplicações mais severas. Ele tem sucos profundos que proporcionam maior quilometragem em banda original. O composto especial reduz picotamentos, cortês e arrancamentos na banda de rodagem, que proporcionam um alto nível de aderência em estradas de terra. Tem capacidade de auto-limpeza, alta quilometragem, proteção da carcaça para recapagem. O pneu Dunlop SP925 é produzido para caminhões e ônibus com rodas de ar de 22,5 polegadas.